O que você me faleceu e era uma fita fulinha que eu perdi um papai Beite B quarter, beite bongo Beite B quarter, beite bongo Beite B quarter, beite bongo É uma triste Não é choices Não é Não é Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Amém. 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 Amém.